Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês uma receita que eu tenho certeza que todos vocês que gostam de tempero caseiro, que gostam de tempero natural, vocês vão amar. Hoje nós vamos fazer um tempero de restaurante. Eu vou mostrar para vocês como eu fazia quando eu trabalhava em restaurante e os clientes sempre compravam e às vezes vinha de longe só para comprar esse tempero que eu já deixava prontinho embalado. Então acompanhe comigo essa receita, é um tempero que você pode colocar em feijão, você pode colocar em refogado, em carne de porco, carne de vaca, peixe, você pode colocar em frango, qualquer tipo de carne ele vai bem, qualquer tipo de refogado ele vai bem. Num com feijão fica incrível, tá curioso não é para saber como é esse tempero? Então acompanhe comigo esse vídeo porque você vai amar essa receita, você pode ainda incluir na sua grade de venda como eu vendia no restaurante. Eu chegava a vender por dia mais de 150 pacotinhos desse tempero que era sucesso e até hoje os clientes me ligam pedindo. Então vamos aos ingredientes. Aqui no copo do processador, pode ser do mix, pode ser do liquidificador, se você não tiver um processador a gente vai colocar 50 gramas de páprica doce, vamos colocar toda a quantidade. Se tiver algum ingrediente que você não gosta é só você retirar e substituir por um que você goste. Vamos colocar aqui 10 gramas de cebola e alho e salsa desidratado, você encontra todos esses temperos no mercado. Vamos colocar 40 gramas de cuminho em pó. Nossa que cheiro maravilhoso. Vamos colocar 30 gramas de páprica picante. Coloca toda a quantidade. Eu fazia muito, muito mesmo. Chegava a fazer 4 quilos nesse tempero e já deixava bem embaladinho e no final de semana eu vendia tudo. Aqui nós vamos colocar 5 gramas de manjericão. 30 gramas de páprica picante. Eu já coloquei a picante, mas eu coloquei pouquinho, então vou colocar um pouquinho mais. Vou até confirmar aqui. Olha só, eu coloquei 30, vou colocar mais 30, tá vendo? Então no total de 60 gramas. Vamos colocar aqui manjerona, 5 gramas. Vamos colocar cheiro verde, 6 gramas. Olha só, tô mostrando tudo certinho pra você fazer e dar super certo e ficar com a comida maravilhosa. Vamos colocar 15 gramas de orégano. orégano. O orégano você pode pôr até 30 gramas se preferir, tá bom? Pra você que vai fazer pra comercializar aí. Aqui nós vamos acrescentar também 2 colheres de sopa de açafrão da terra. Então eu vou colocar aqui mais ou menos uma quantidade que dê 2 colheres de sopa. Esse tempero, gente, eu não fico sem. O meu acabe, eu já faço, eu já faço, deixo embaladinho ou deixo em um potinho com tampa. Eu sempre tenho que ter. Aqui a gente vai colocar também uma colher de sopa de pimenta calabresa. Olha só. E nós vamos processar. Como eu disse pra vocês, vocês podem fazer no mix, pode fazer no liquidificador também. Eu vou fazer no processador, tá bom? Então aqui a gente fecha, trava bem e vamos processar por 2 minutinhos. Olha só, eu dei uma parada de bater pra dar uma dica bem legal pra você. Você que gosta de gengibre e você quer colocar, você pode acrescentar aqui pra bater junto uma colher de sopa de gengibre desidratado, que é aquele sequinho, você encontra em mercados também, em pacotinhos assim pra vender. Você pode também colocar uma colher de sobremesa de noz moscada ralada. Você pode colocar uma colher de café, de canela em pó. Então fica a seu critério, fica bem gostoso. Tem muitas pessoas que adoram esse tipo de tempero diferenciado, tá bom? Então aqui eu vou continuar batendo por mais um minutinho. Já bati aqui o nosso tempero no processador. Você pode utilizar mix e liquidificador também pra fazer essa receita. E olha só que tempero com cor incrível. Vocês não imaginam o aroma que está aqui na minha cozinha. Aqui eu tenho um funil e aqui eu tenho o saquinho de geladinho, sacolé ou din-din, aqueles que você usa pra fazer geladinho pra vender. Então a gente vai colocar o funil aqui e vamos começar a embalar esse tempero. Olha só. E vai colocando até chegar no topo. Então aqui chegou numa quantidade que você vir que você sobrou um espacinho pra você amarrar. Você vai fazer um nozinho aqui como se fosse um geladinho mesmo. E você vai amarrar. Olha só. Aqui pesa em média 100 gramas. 100 a 120 gramas. E acompanha o vídeo até o final porque eu vou dar data de validade e vou dar preço também. Eu vou fazer assim com todo esse tempero, empacotar todo ele e já já eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Olha só o nosso tempero. Aqui eu embalei dois pra vocês verem como fazer pra vender. Cada pacotinho desse tem 120 gramas. Dá pra você vender a 5 reais. Aqui nesse pote eu coloquei o restante. Porque é o potinho que eu coloco meus temperos. Esse pote ele comporta 500 gramas. Então quase encheu. Falta um pouquinho só pra encher. Vale a pena você fazer esse tempero porque ele rende bastante. É super saboroso. A validade desse tempero é de até 6 meses aqui armazenado. Tanto assim em saquinho como aqui num potinho com tampo assim a vaco. Olha só. Eu não fico sem esse tempero. É uma delícia. Deixa carnes. Qualquer tipo de carne. Seja peixe, seja frango, seja carne de porco ou carne de boi. Fica incrível. Eu também uso pra refogar legumes. Fica maravilhoso. Façam porque vocês vão amar essa receita. Até hoje os clientes do restaurante onde eu trabalhava pedem esse tempero. Porque eu já deixava tudo prontinho assim e vendia. Mas vendia como água porque é maravilhoso mesmo, tá bom? Então faça aqui. Se você quiser, você pode colocar uma fitinha ou um barbantinho pra fazer uma graça, se preferir. Pode colocar sua etiquetinha com data de validade de 6 meses. Fica maravilhoso. Se você me acompanhou até aqui e gostou dessa receita, compartilhe com seus amigos. Deixe aquele joinha porque esse tempero aqui merece. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês.